As principais mudanças na linha 2020 do Renault Sandero estão na traseira. O novo visual aposta em lanternas de LED invadindo a tampa do porta-malas que o deixaram semelhante ao clio europeu. Já na dianteira tem faróis com assinatura de LED, para-choque redesenado e grade frontal com detalhes cromados e emblema tamanho maior. Avaliamos o Renault com cor Blue Iron. O motor é um 4 cilindros em linha 1.6, 16 válvulas, duplo comando de válvulas variável, com 1.597 cm³ de cilindrada, com 115 cv de potência, isto a gasolina, e 118 cv no etanol. O torque é de 16 kgfm. Esse motor de 4 cilindros 1.6 é bastante agradável, principalmente pelo baixo nível de ruído pela agilidade nas saídas da imobilidade. A transmissão é automática. A nova transmissão, continuamente variável CVT, melhorou bastante no desempenho e na suavidade de condução. O consumo com gasolina foi 12.1 km litros na cidade e, razoáveis, 13 km litros na estrada. As suspensões, como já é de costume, são bem calibradas para as nossas ruas, garantindo bom conforto na cabine. Agora, o Sandero ganhou rodas aro 16, molduras plásticas nas laterais e suspensão elevada, para compensar o câmbio maior. A distância do solo é de 145 mm. Embora mais alta, a carroceria não rola além da conta nas curvas. Modernizado, o Sandero também ganhou novidades na cabine. O ponto alto são os bancos mais largos, com espuma mais espessas, que transmitem maior conforto, acomodando e abraçando melhor o corpo, principalmente o do motorista e passageiro dianteiro. Em prol da ergonomia, os comandos dos vidros elétricos traseiros foram reunidos na lateral de porta. No modelo anterior, ficava na porção inferior do painel. O painel mudou pouco, com um novo volante e melhoria na localização dos comandos dos vidros traseiros. O porta-malas está muito acima da média, 320 litros, e o espaço interno estão sendo entre os destaques do Sandero. O volante renovado tem boa empunhadura, mas as funções de áudio e de telefone seguem no comando satélite na coluna, regulável apenas em altura. O sistema multimídia, Media Evolution, continua baixo demais, fora do campo de visão, mas agora conecta Android Auto e Apple CarPlay e tem tela capacitiva de 7 polegadas. A chave é tipo canivete, com botão de abertura elétrica do porta-malas. O Sandero vem agora com airbags laterais ISOFIX. O controle de estabilidade e assistente de partida em rampa estão presentes nesta versão com câmbio CVT avaliada por nós.